Nossas escolhas se baseiam nas formas culturais e sociais que vivemos. Através delas, construímos a nossa identidade. Somos alcançados por símbolos de identificação coletivos, como roupas, piercing, corte de cabelo, movimentos políticos, culturais. Podemos eleger ídolos e estilos musicais como forma de expressão sobre nós mesmos. Temos a autonomia de criar nossas próprias culturas. E aí pessoal, está começando mais um Trigos. Hoje estou aqui com o Flaubert. Flaubert, o que você faz? Bem, sou fotógrafo, DJ. E produtor do Radiolo Sound System e também skatista. O que todas essas atividades têm em comum? Bem, fotografia e skate pelas produções de vídeos de atletas. Atletas, bem, como DJ, porque sou DJ de reggae, já curto a música há muito tempo, por influências. Não, tipo, pode se encaixar com a parte audiovisual, acho que na parte de eventos. Como você consegue conciliar todas essas atividades? Quando é para gravar, captar imagem, eu tento colocar tudo no horário certinho e tal, para tentar encaixar e ficar uma coisa bacana. Tanto para o meu tempo, quanto para as atividades e tal. Todas essas atividades atrapalham ou elas se completam? Bem, tipo, por enquanto não. Essas atividades estão bem consertadas na semana. Então, eu tento enquadrar para deixar legal. Qual a importância dessas atividades na sua formação ideológica? Bem, tipo, na parte de audiovisual, encaixa muito na parte já do esporte já, porque, tipo, eu já assistia vídeos de skate e tal, profissional, e tanto da galera que já fazia, iniciava a carreira e tal. Aí, me fez gostar da parada. Também, tipo, skate me influenciou a gravar, repetindo. E, tipo, skate já ando, acho que eu, em cinco anos, e é massa. Tipo, tá unido ali com a galera e tal. Tipo, o estilo da pessoa e, tipo, não tem a diferença entre questão social, todo mundo unido e tal. Então, é bem legal a questão da coletividade no skate. É um esporte individual, mas a coletividade é irada. Tipo, curto o reggae. É isso que me faz tocar há muito tempo. Que já viu a influência da minha mãe e tal, que ela curte também. Tá bom, muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista no Tribus. Até a próxima. Agora, nós vamos bater um papo com a galera aqui da nossa plateia. O pessoal aqui da segunda temporada do Conexões. Adriano, conta pra gente um pouquinho da sua experiência agora. Então, foi uma experiência muito legal. Foi muito importante. Foi um processo muito enriquecedor pra gente, profissionalmente. E, pessoalmente, também, essa convivência, esse dia a dia de produção, de TV. Essa questão da comunicação popular que a gente trabalhou. Porque esse é o foco do Conexões Periféricas. Poder promover essa comunicação mais voltada pra periferia. Pra trazer uma nova perspectiva, diferente da que geralmente é mostrada na mídia. Trazendo o olhar de quem é da periferia. Nós, todos, jovens comunicadores, eu acredito que todos nós somos da periferia. E, enfim, foi sensacional. E, como eu falei, profissionalmente, pro currículo, pra cada um aqui, é uma experiência sem igual. Pronto. Agora a minha pergunta vai pro Iago. Iago, mudou alguma coisa na tua vida entre o pré e o pós Conexões Periféricas? Mudou, sim. Quando eu assisto os primeiros vídeos do Conexões, dos primeiros programas que eu participei, eu consigo notar uma boa diferença das minhas primeiras apresentações até agora. Eu acho que eu fiquei um pouco mais solto. Antigamente, eu era muito preso. Eu falava muito rápido. E agora eu estou mais calmo. Não só na frente das câmeras, mas agora, ao me expressar com a outra pessoa, eu também falo um pouco mais devagar. E, assim, é de um grande complemento ao meu curso da faculdade. Porque o Conexões... Eu faço o curso lá e o Conexões vê o sal pra, como é que se diz, incrementar. E a parte... Como é que eu posso dizer? Experimental, né? A parte de poder fazer, botar a mão na massa, eu só tive a oportunidade aqui no Conexões. Mas, assim, mais... Tipo, sair pra fazer uma externa, uma coisa do tipo. Eu estive mais aqui. Gostei mais. Entrando na temática, né? Sobre identidade de Venice, que é o tema que a gente está tratando nesse nosso programa. Eu vou falar aqui com o Gomes. Gomes, diante dessa temática, né? Como você percebe hoje a sua identidade? Bem, a minha identidade, ela é muito eclética. Eu sou uma pessoa que trabalho com diversos, assim, com várias vertentes. Não só na questão de estilo, mas só na questão do meu trabalho, na questão da minha arte, entendeu? E também a identidade juvenil, ela está mais em ascensão justamente pela própria inserção da juventude. E um desses exemplos, a gente pode citar o próprio Conexões, da gente exibir a nossa identidade, a nossa visão. E isso é muito gratificante. E ver em que, hoje em dia, a gente tem mais oportunidades ainda. E o Conexões é uma dessas principais oportunidades. E também a participação que eu já fiz em algumas edições de alguns dos programas de vocês, que para mim foi super gratificante o convite, conhecer a cada um dos jovens. E também, além de ser um aluno da Rede Cuca, também ver que eu fiz um pouquinho parte dessa equipe. Isso, para mim, não tem preço. É uma coisa gratificante, é uma coisa maravilhosa. E, claro, que eu pretendo arrastar para as próximas temporadas, juntamente com vocês e também com toda a equipe. Vocês estão de parabéns. Gostaria agora de agradecer aqui a galera pela participação. E você não saia daí, que o Conexões Periféricas volta já.